Fala galera, tá querendo comprar um jogo e não sabe onde? Entra lá na Kingin e usa o meu código CHERRY pra ganhar um desconto Curtam o vídeo e um beijo pra vocês Eu falei pra minha mãe assim, mãe, imagina viajar com uma pessoa dessa daqui até a praia Não fala nada A pessoa vai viajar em silêncio, cara, que bosta, mano Velho, eu vou te falar, a pior coisa que tem é viajar com a minha esposa, velho Ela entra no carro e ela dorme, ela só acorda quando eu chego no local, velho É foda, tu vai com o meu conco de almoção Olha aqui, o Valverde fala um negócio muito sério Eu sou assim, eu sou assim Eu quase morri Eu quase morri uma vez, velho Eu acordei, tipo, indo em direção a placa, tá ligado? Na divisória Quando eu acordei, tipo, eu só dei uma puxadão Eu entrei na contramão, eu puxei pro lado errado o volante Ah, Valverde, tem uma diferença, sabe por que eu sou assim, Campinho? Eu acordo mais cedo que ele Ah, não, mas calma aí, viagem, velho, ninguém acorda cedo Mentira o cacete, Campinho Eu acordo mais cedo que você, sim, senhor Mentira É porque ele demora 80 horas no banho Daí eu tenho que acordar mais cedo pra tomar banho primeiro Ah, deve rolar mesmo, deve rolar 500 Mas vai rolar várias, velho Ah, deve rolar pra caralho mesmo Porra, mano, vejo os caras fortalecer aqui, gente Ninguém fortaleceu minhoquinha também, hein, guys Ah, não, caô, sério? É, ué Dá tempo, vai lá agora, acredita Eu nada, eu tô, eu fortaleci Tá comendo um banho? Tá comendo um banho? Tava Meu gato, pois, um ouro Mas gato, não foi isso Tá, tá rude Tá, aquele pariu Ah, eu tô miadinha Ah, dá onde, dá onde? Principal, principal Capela, capela, capela Já tá no corredor, já, eu acho Não, 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 tá fechado Tá, não, tá, não, beleza Eu tô com medo Tá quebrado esse sapão aí Capela abriu o sapão, não tem ninguém Pode ficar embaixo, pode ficar embaixo Pode ficar embaixo, tem câmera, tem câmera Eita, que pariu, velho É, eu vi, eu vi, eu vi Tem dois aqui, cara Tá dronando, tá dronando Como assim? Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri, cai, cai, Vig Cai Como tá que problema? Eu tô ganhando Morri pra Twitch, velho Eu tava super fraca Eu quero Eu quero Para ele, Zig Essa última não tá reforçada Quebra cozinha, hein Quebra cozinha, Zig, tá? Calma, calma Ele não sabe o que eu vou dar Fazer a rotação do milênio Vai ter uma Claymore aí Se tiver Claymore aqui, eu quito o jogo Fecha a live Se tiver Claymore, eu quito a live Olha o Lando pro chão, pelo amor de Deus É ruim, meu irmão Você tem câmera aqui no sabão Que você falou, né? Cara, vai ter Claymore Tem Twitch, velho Não tem mais, não tem mais Nossa, tem a dron... Ah, eles tão te vendo Esses dronens todos tão te vendo Estão os dois desligados, já Olha a merda que eu fiz, mano Aqueles dronens ali tão posicionados pra isso Cai aí, agora que eu quero Vem, teatro Cai, qualquer Vem, teatro Pegou no teatro Ah, curou o teatro não, porra Pegou no teatro, pegou no teatro Pegou, jura? Vamos ver aqui o cara Olha lá Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Foi um erro de projeto ali Ficou um negócio abaixo do meu dedo Eu morri pro drone da Twitch, cara Cara, muito ruxador, velho Triste, hein? Trifíssima, cara Eu tava com 18 de vida Intermite? New meta? Gabinho, pa Vai, Gabinho, ó Vai, Gabinho, ó Pode pegar, pode pegar, Renan Fico bravo, né? O maior atrapalhado é que você conquista aqui na live Depois de 100 anos assistindo Vem comigo então Daquele jeito, Gabinho Vem comigo Boa Sempre apoiei a Charity de Termite 100% Não, não, não Você é mil vezes melhor Termite que eu, cara Você é mil vezes melhor Termite que eu, cara Você é mil vezes melhor Termite que eu Só que eu, por exemplo, sou o melhor capitão que você Eu é, velho Nossa, pra caralho é o cara mesmo Vai Ao vivo Ó, eu vou minhoca Não, não vou minhoca não, mano Eu vou... Você vem comigo, Gorbinho Eu vou inserir Vamos sim, vamos sim Então nasce onde eu tô nascendo, Gorbinho Não, mas eu vou dronar pra... Não, Gorbinho Vem, já tô dronando Ai, meu Deus do céu Tem um bandite, tem um... sei não Um cara ali É um bandite... Não, mas não vai abrir o refrigerador? Não vai abrir o refrigerador? Não vai abrir o refrigerador? Eu não, vou abrir direto aqui e vou descer Eu vou abrir o refrigerador Tem que tá nem fechando Ó, é só entrar e varando Entrar varando, Gorbinho Entrar varando Não tá fechado Tem um cara de dinheiro Tem um cara de dinheiro Pode conferir O desativador foi protegido novamente Mentira Eu vou deixar aqui Eu vi aí, Zig Ele tá varando, Gorbinho Cara, você não me escuta Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Tem um drone, Jesus Esses caras são muito cagados Tá fechado, tudo fechado Tem dois bar, tem dois bar Tem dois bar, velho Ai, seu porro Foi em direção ao corteiro Marquei aqui É dois Tem um bandite e um Jagger Mano, vocês cagaram Vocês morrem muito rápido, mano Meu Deus do céu Derrubou, derrubou Tem dois aí Tem dois Marquei os dois Desceu, desceu, Zig Desceu, Zig Calma, Gorbinho Faz a play Então quebra o que tem pra quebrar aí, mano? Pegaram da contabilidade? Vou dronar na humilde Segura, Cran Mano, eu vou inverter, tá? Tem um tempo pra caralho Eu acredito que eu acertei aquele Jagger, cara Esse jogo é muito bom, mano Não, é detalhe Eu olhei meu drone De repente aparece um Jagger bandite no meu drone Tem da cu da sua Exato Ah, vai se foder, mano Cadê o meu Deus do céu Vai da manutenção Era pra esperar, né, Gorbison? O cara que russiou nele, Sheriff Não foi ele, não Isso não foi headshot, Sheriff? Agora foi Agora foi Agora foi Tem um caminho de minhoca, eu acho, viu? Que matou o Gorbinho Russiou no Gorbinho Tem no gerador Pô, mas tinha... Ah, que filha da p... Não, mas não russiou pro fundo, não Russiou pela porta lá E tá rodenando Tem um gerador Você tá onde, Cheryl? Na minhoca? Eu tô cozinha Cozinha Tem mais um termite, Cheryl? Não Não, não tem termite, não Você diz Já quebrou cozinha? Já Era termite mesmo Pra você termitear o barco Ok, cara Ah, se tem um cara russado aí, Cheryl Cara, impossível Zigue, tá ligado? Aquele pixel Aquele pixel ali É roubada pra quem tá aí embaixo, velho Chama, chama, chama Tô ligado O restante Bora, vai, moleque Vai Tá, tá Tô dando pra ganhar pontinho Vocês acharam uma bomba Cura? Não vem não, não vem não O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Deixa eu te falar que ele vai cair nessa coisa Morte, Cheryl Será? Tá em cima, Cheryl Cozinha, cozinha, cozinha Cozinha, cozinha Tá na cozinha? Tá, tá, tá Acho que ele vai cair Acho que ele vai cair É, eu tô somente assistindo Não Não Ah Isso é muito legal Aaaaah Seria mais legal na Claymore Mas melhor Nossa, mas nem encostou no chão É verdade, o pezinho aparece antes pra caralho né, mano É, o pezinho apareceu, cara Ah, Pró, o que você tá me esperando, cara Fortalece, guys Ali o Aquela Da alfa ali Eu vou fortalecer a minhota Eu vou fortalecer em cima Pega dois em cima Se eu pego um em cima O cara caiu O Baca O Baca quer salve seu Salve, Braga Ah, é Braga mesmo? Braga? É o Braga, é o filho do Brega Eu vou fortalecer moto e na maiota aqui Corbinho, eu disse que eu ia fortalecer minhoca Só me marcar mais pra ele Obrigada, meu amor Você é muito educado, tá bom? Vai pra cá, tu vira dentro ali, ó Puxa Era eu que ia reforçar em cima? Caiu no bait Faz aqui do lado do meu, então, prático Só partia É isso aí, tem a galera das antigas aí, mano O amigo meu pessoal, né? Reto uns 5 segundos Olha, meu amor Aliás, Sherry, teve uma semana retrasada, sei lá Fazer um gankzinho numa menina lá Ah, porra, bem legal lá Não só atitude, mas em geral lá o gameplay Achei acompanhando lá depois Ah, você curtiu? Curti, achei maneiro Eu vou começar a fazer isso com frequência Quando eu for pra Twitch Pra aumentar a comunidade feminina Menina é que é do sexo feminina Menina é do sexo feminino Menina é que tem a coisa de menina, né? Ah, algumas sim Mas tem outras que não, né? É verdade, hoje em dia tá tão complicado Hoje em dia isso tá complicado O cara pica Minha câmera O principal Se eu mais fazendo isso, eu paro de jogar O principal Deu matar fazendo isso Deu matar fazendo isso Mas já tá perto, Ziggy Coisa aqui em cima, não Coisa aqui no carro E cima é um museu Eu vou tomar uma bala, deixa eu sair daqui Entrei no museu Museu, sinuca ali Jogando sinuquinha, pá, não sei lá Taca a bolinha na caçada Pegou a câmera Vai estourar aqui, Prox Tenho quase certeza O cara pegou a câmera lá do... Do lobo principal Dentro da parede Tá aí no principal, guys Escada principal Nota, é mais do Vindo devagarinho Que tristeza Tá vindo aí, Prox Tá pra frente, irmão Eita, quebraram o bala É aqui no corredor da garagem É aqui no corredor da garagem Cuidado Tem principal Tá vindo agora pra me quebrar Vou abrir, eu dependo de você, cara Peguei, peguei, peguei já Calma Não, só... Não bota pressão, não Senão te meto a porrada Poxa Colou uma, velho Que que é? Calma, calma, calma Quebrou em cima, quebrou em cima Quebrou, não, não Estou em chope, estou em chope Mais chope, vai lá Look at the rotation, look at the rotation Vai, Ziga, vai que eu tô cravado Só não levanta, viagem A vida, Cherry Meu Deus Oi Oi Cherry, vida Cherry, vida Mais uma Não, não tá passando Não, não tá passando Olha que esses faratão, velho O que que era muito bom, cara Cara, por que que todo mundo passa na Claymore? Minha vida, minha vida, Cherry Caiu meu webcam Caiu meu webcam Caiu essa merda Tô que morro direto nessa merda Todo mundo rola em cima dessa porra Terra de vida Nós descobrimos uma coisa que a gente não vai falar Caiu, caiu o B Caiu, caiu o B Caiu o B Caralho, eu pensei que fosse um corpo, mas na real era Ashe Caiu o B Caiu B e tem noiva Ah, eu dou headshot Ai, tá aqui comigo Tô tentando puxar, tô tentando puxar Tá aqui comigo Nossa, olha a cabeça pra trás Ih, tá 1x1, calma Mas eu tava... Tá super miada Interessante Acho que a gente ia... Yeah Boa, Gabiô Pum Na moral Ponto para o time masculino Ponto Se bem que eu não sei que time que joga que joga, velho Meu Deus, Lian O que que tu tá mandando... Olha só, mano Ele tá mandando... O que? Que? O meu primo tá mandando um número de meninas no chat Peguei slide Ah tu não gosta? Não Mas pra que eu divulgar o número dessa menina no chat? Ouô ó Cara, calala aí não Oh Oi buraco de burro Oh Oh Oi, mãe fala isso Oi é breque de boi schol hat Oi É o que? É breque de boi Não entendeu É tipo freio Não, breque eu sei o que que é breque, mas de burro? É, breca. É, porque quando o Google tava assim, oi, 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 oi. Aí eu escorri aqui do breca. Nossa, gente. Caraca, cara. Mano, só deve, tu sabe o que atrever, cruz? Não. Claro, cruz, 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 tchau. Tchau, é, viado. Que isso, cara? Caralho, velho. Eu acho que com o passar do tempo tá tendo uma evolução, né? Porque olha como é que eram os programas antigamente, cara. Qual era a graça disso? Tu tá maluco? Meu irmão, Cavaleiro dos Odílios. De hoje nem tem direito. Eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Nunca vi Cavaleiro dos Odílios. Melhor desenho, cara. Vai voltar, vai voltar. Parece que tem uma rede aí que comprou os direitos da televisão. Rede Vida é uma porra dessa aí. Um canal zoado aí, mas... É, vai passar de novo o canal aberto. Era muito bom. Era muito bom, covinho. Você é um ano mais grande do que eu, cara. Fica quietinho. Não, mas Cavaleiro dos Odílios... Como tu era... Porque você é menina, né? Eu via muitas meninas do poderão... Mano, você é um arm e de sexo, cara. É... Claro que tem, cara. Claro que tem, cara. Eu tenho, com certeza. Eu via Sailor Moon. E era de menina. Tá bom, eu não tô falando. Eu não tô falando. Peraí que eu tô num momento crítico, peraí. Eu via super espião. É, super... Tá cura cardíaca também. Ah, não! Olha a cabeça de Deus! Ah! É, Proc, aí eu tenho que concordar com o Zigueira. Super espiã demais é... Não, não é super espiã demais não. É que tem aquelas Townsville lá, aquelas menininhas lá. Meninas super poderosas. Zing, 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 zing. No super gerador tem um cara. Tem cara cozinha, tem cara cozinha, tem cara cozinha. Cozinha? Cozinha. Tem cara. É um jegue. É um jegue? É um jegue? Nossa, eu tô foda aqui pro seu... Nossa, eu tô foda. Não, depois dessa partida eu vou fazer questão de abrir meu Vegas e editar. Não, faz isso não. Não, vamos. Ah, para com isso. Ah, sim. Tem cozinha, tem kitchen, tem kitchen. Tem, tem. Tem kitchen? Tem, tem. E o cara... O Proxy, vamos pegar o cara daqui primeiro? Eu e tu? Que filha das putas. Ela tá aí, ela tá muito meada, zing. Só que eu dei headshot nela e não foi. Tá vendo aquele sangue ali na parede? Era dela. Zing, zing, tá maluco? Calma. Pegou o jegue, Val. Peguei, peguei. Eu quero! Lançando granada. Vai, Ruxa. Já tá porra. Sabe Mestre, moleque! Pulou, pulou! Ah! Estava na Sabe Mestre, mano. Aliados eliminaram as forças inimigas. Fiquei ela ficar cravada ali. Aham, eu pensei também. Achei uma boa se trocar. Sabe Mestre. Vim, troquei. Sabe Mestre. Sabe? Não, gente. Sabe Mestre. Ai, gente. Ah, meu Deus. Mano, o Cartoon Network era maneiro pra caralho, ó. Cartoon Network é foda. Era botão de Daxter. Era... Dú, Dú, Edu. Dú, Edu. Nossa, sei. Dú, Edu. Dú, Edu. Dú, Edu. Eu acho que eu já tava meio velho, parei. KND, a turma do bairro, eu amava. Meu Deus. KND, a turma do bairro? Era top demais. Eu adorava entrar no Cartoon Network.com e começar a jogar o joguinho deles. Velho, eu tive infância, Cavaleiro do Zodíaco. Minha mãe pegava uma porra de uma camisa velha, fazia ombreira, fazia tudo de cartulina e grampeava na roupa. Nossa, porrada comia, velho. Botei água. Botei água. Botei água. Todo rasgado. A mãe ainda falava assim, ó. Cuidado com a roupa, não vou fazer de novo. Voltava rasgado e entrava no sarrafo. Era só armadura quebrada, né? Eu fui pro prêmio pra eu te parar. Ela falava assim, pô, mãe, tu não fez armadura direito, ela quebrou. Ousado. Vivi em perigo. Se eu falo isso pra minha mãe, eu levo uma chinelada na cara. Ousado, ousado. Eu levo uma chinelada, meu Deus que tal. Mas a minha mãe... Repouças de parede posicionado. Eu não gostava dessas palhaçadas assim. De que? Fazia armadura, brincadeira de bater. Ela não gostava? Ela gostava, ela gostava. Ela gostava? Gostava. Ah, minha mãe também. Minha mãe é... Minha mãe é maravilhosa. Olha que pixel suave que a gente abre na porta. Porta bloqueada! Repondo carregadores! Oh, meu Deus do céu! Como... Que isso? Mas que que é isso? Pra que agredir? Pra que agredir? Essa porta aqui vocês abriram? Aquela porta lá tem ali? Não, foi eles. Eles? Tem um re-op aí, tia? Eu quero não. Eu só me senti meio ofendida com o cara aqui. Eu tô meio fodidinha aqui. Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer fácil. Nossa! É agora, meu amor. Nossa, minha morte é agora, velho. Vou detectar se continuar nessa zona. Cara, como que eu não morri? Ah, mano. Como é que eu não morri? Ai, vai, vai! Um! Tem no corredor, Cherry. Tem no corredor. Tem no corredor. Aí, ó. Qual é o corredor? Esse corredor da direita aí. É esse aqui? É proprado. 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 Óbvio não faz. Deixa que eu vejo. Tá aí. 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 Ai, velho, essa parte tá sensacional. A turista tá reta aí e a gente tá andando direitinho. Lembraram outra pérola da Manchete aqui também. Super campeão. Nossa, Oliver Tsubasa, bem de Wakabayashi. Vai na rua, na rua, na rua, na rua, na direita, sua direita aí. Aí, vem aqui, espotado. Ele subiu, subiu, em cima da casa. Vai tentar salvar o cara, tem um cara caído lá embaixo. Eu tô vendo só o seu bumbum. Uhum, delícia. Ele falou que tá malhando, hein? Ele falou. É pior que ele falou mesmo. Ah, mas tô malhando mesmo. Mas tu faz quatro apoios? Duvido. Quatro apoios? Pô, quatro apoios, olha pra mim, cara. Você quer macho milho, bala na cara, rapaz. Eu faço, velho. Acho problema nenhum. Gente, silêncio, silêncio, que eu vou ganhar esse clã. Tá vindo bumbum, sinuca. Tá no corredor da sinuca, tá plantando, tá plantando na sinuca. Tá plantando, plantando. A sinuca, no corredor da sinuca. No corredor da sinuca. Da cara, pô, vai plantar, vai plantar. Deitou alguém, eu acho. Não. Alguém deitou, alguém deitou. Ele deitou, ele deitou só pra pegar pix, eu acho. O cara saiu pela porta da direita. Climbal, 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 climbal. Tá na janela da sinuca, na janela da sinuca. Meu Deus. Vai friamente aí, tenta difusar. Malandramento. Se você não difusasse, ia conseguir. Ah, mano, vim no maior preparo, o cara tá deitado. Ainda tem que ter um HS ali. Nossa, ganhou um saco de batata. Eu tinha que ter difusado, eu acho. Será que ia dar? Sim. Será que ia dar difusado? Eu prefiro acreditar que sim, né? É embaixo. Você morreu na Claymore, então. É embaixo. Gorbinho, pega aí, pega de novo, por favor. Gorbinho, pega aqui. Gorbinho, pega aqui. Gorbinho, pega aqui. Gorbinho, pega aqui. Eu não sei. Muito maneiro, cara. Muito é lúdia, cara. Que isso. É lúdia. Como é que era lúdia aí? Pulga. É, lúdia. Como é que era o nome dos caras? Pulga. É, eu só lembro Pulga. É, eu não gostava desse mesmo. Não. Essa parada, essa parada de, tipo, o edusora que tava vendo um dragão que tava todo mundo, um morto. Isso é verdade mesmo? Isso é... Não, isso aí foi um cara que foi fazer uma entrevista com um cara que escreveu a história, né? do desenho. O cara falou que aquilo ali é como se fosse um purgatório. Caralho, ele é doido mesmo, hein? É, só queimou... É. Não, ele só deu um exemplo, entendeu? Ele não falou que era isso, entendeu? Ele não falou que era isso, entendeu? Era como se fosse. Aquela galera tava ali sendo testada, pra evoluir como espírito, sei lá. Sim, mano. Eu parei de ver, fiquei com medo. Eu parei de ler. 10 segundos. Não, mentira. Cara, o que é isso? 10 de dragoz é o melhor RPG de mesa todo. 10 segundos pra inserção. Tem por cento, Bisão. Tem por cento. Porra. Tem, tem no bar, hein? Tem no bar. Tem no bar. Ó, Gorbinho, tu não nasceu aqui comigo, enviado. Pelo amor de Deus. Deixa que eu vou, né? Não, mas tem que ser o Gorbinho pra estourar aqui os bagulho todos. Calma aí. Tem que abrir o gerador aqui e eu vou aí. Calma aí. Calma aí que tem gente aí, viado. Meu Deus, tá quebrado aqui. Meu Deus. Boa, Gorbinho. Vai abrir o gerador. Vai abrir o gerador pra caralho. Falei que tinha gente aí, Gorbinho, seu viado. O cara tá explorado. Lá direita, lá direita, lá direita. Não, já mudou, já mudou. Ele correu pra esquerda aqui. Ah! Ah, meu Deus do céu. Tá onde? Sinuca. A sinuca? Tá. Sai de um tiro nessa porra desse corredor. Sai daí, mano. Na moral, esse pixel é mais roubado do que cagar sentado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ó, pra ele sair. Ai, ai, isso. Ai, moleque, agora é hora. Agora é hora, moleque. Ele tá procurando seu drone. Deita no pixel. Derrubou. Tem no bar ainda, velho. Tem no bar ainda onde? Deitado ali, velho. Ali, velho, aonde? A gente tá chegando aí. Nossa. Era só isso, era só isso. Era só isso. Era só isso. Era só isso, era só isso. Era só isso, era só isso. Ele tá ligado no bar, velho. O Zig já tá no gerador. Eu não tô ouvindo nada. Ai, gordinha. Tá onde? Zig, você tá dando bomb, meu amor? Não. Gerador. Boa. Zig! Nossa, que susto, velho. Pulei da cadeira e fiz contração danada aqui agora. Eita, moleque. Eita. Dei contração danada. Já tomou aquele susto que tu contrai a nada, tá ligado? Sim, mano. Pula. Aconteceu esse link do One esses dias aí. Só que eu faço quatro apoia. Aí já vi o tamanho da nadega, né? É, mano. É um nadegão, né, mano? Nadegão, nadegão. Nadegão, nadegão. Mano, qual era o mesmo desenho que o moleque entrava no play dele e tinha um lobo azul? O que? É. Ah, eu sei que é Monster Ranch, a porra dessa. Não sei, eu nunca vi não, velho. Tem Shurato também, viu? Não, era bom. Shurato, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho.